Eliminar o São Paulo no Morumbi é missão impossível em mata-mata? É missão impossível. Já eliminamos o Palmeiras, o Corinthians e agora vai ser a LDU. Claro que é impossível. Quem achar que pode eliminar a gente pode vir aqui, nós vai estar esperando. Aqui no Morumbi é só vapo, nós é um leão aqui, ninguém segura a gente. Em casa a gente sempre resolve, estamos vindo aí de vários mata-matas e sempre que a gente vem em casa a gente resolve. Então, São Paulo com certeza vai ganhar. Vim aqui no Morumbi achando que vai ganhar, viramos contra o São Lourenço, contra o Corinthians, agora contra a LDU, certeza. Aqui no Morumbi é impossível, aqui a moeda cai em pé, pode chegar, pode vir. Nós somos vitoriosos e sairemos daqui classificados. Ninguém ganha da gente aqui. São Paulo é dominador no Morumbi, 2x0 hoje. Caleri e Lucas. Ninguém ganha da gente aqui. Aqui a moeda cai em pé.